A jogadora do time feminino de vôlei da seleção brasileira, Tandara Caixeta, voltou a se posicionar contra a presença de atletas transexuais no vôlei feminino. Ao podcast Os Pod, ela disse que não concorda com a decisão da Confederação Brasileira de Vôlei de autorizar a presença de trans nas competições para mulheres. Tandara disse ainda que é contra a criação de um projeto de lei que proíba Tiffany de jogar, mas destacou que não concorda com a presença de outras atletas trans no vôlei feminino por tirar o espaço de uma jovem que busca carreira no esporte profissional. José Luiz da Tena falou em entrevista à revista Veja sobre a sua incursão na vida política. O pré-candidato do PSL à presidência em 2022 também desmentiu que sairá da band para se dedicar às eleições. Como foi lançado pelo PSL antes do anúncio da fusão com o DEM, ele teria que encarar o desafio de disputar prévias com outros presidenciáveis, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Caso perca as prévias, da Tena poderia ir para o PDT e aceitar o convite para ser candidato à vice de Ciro Gomes. Quando questionado se votaria em Lula ou Bolsonaro, o apresentador do Brasil Urgente foi categórico e respondeu que tem certeza de que será o próximo presidente da república. O parlamentar britânico David Emmes, de 69 anos, morreu nesta sexta-feira após ser esfaqueado diversas vezes durante um encontro com eleitores de seu distrito dentro de uma igreja. A morte foi confirmada pela polícia de Essex, onde o crime aconteceu. Emmes era do Partido Conservador do Reino Unido, o mesmo do primeiro-ministro Boris Johnson. De acordo com a emissora Sky, um homem entrou no local onde o encontro ocorria e esfaqueou o parlamentar. A polícia informou em nota que chegou ao local e encontrou um homem ferido. Ele chegou a ser tratado por serviços de emergência, mas morreu no local. A polícia afirmou ainda que um homem de 25 anos foi preso e que não procura mais ninguém.